Essa vai para o norte e nordeste do país, muito obrigado aí, segue eu no Youtube, no Instagram, Alexiano Vicial aí Ei, escravidas! O corpo começa a ler, mas no fim da noite ele vai pesando O pensamento começa a ler, mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, flores, bichos em Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risa E agora? Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço espor Vejo seu rosto no lugar Em São Jorge Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser a quem sou O amor me cabe Te amo é Pequeno dia Que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Ei, minha vez Estou no coração É paixão demais, Brasil Não sabe ouvir, conte nós Certo, compartilha aí É te ver E canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço espor E canto em qualquer canção que ouço E canto em qualquer canção que ouço E canto em qualquer canção que ouço Se você sabe Se me quiser a quem sou Se me quiser a quem sou O amor me cabe Te amo é Pequeno dia Que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer E canto em qualquer canção que ouço Se me quiser Quero ser T opener